Fala galera, só na boa, aqui quem fala é o Caio E galera, seguinte no vídeo de hoje estamos novamente com um videozinho de UOL Beleza? Talvez eu não esteja muito animado nesse vídeo Porque... Um tempo atrás entraram na minha casa aqui E levaram algumas televisões, algumas coisas importantes que a gente tinha Mas, enfim, isso não veio ao caso agora Já passou Estamos nos recompondo, digamos assim Tá? Mas, enfim, queria pedir pra você ser novo no canal Inscreva-se por favor, deixa um like e um comentário Porque ajuda bastante na divulgação do canal E é isso, mano Vamos nessa, siga em frente, né? Sempre A minha sorte é que os caras não levaram o meu computador Tava na porta, os caras levaram e eles esqueceram Eu nem tava em casa Mas, enfim, vamos nessa A gente tem uma missão aqui, ó Temos que encontrar seis infiltrados Como fazemos isto? Eu ainda não saber Mas acredito que esteja tudo lá embaixo Então a gente vai descer por aqui mesmo Não liguem para o FPS Que pode ser que caia Provavelmente vai cair E aqui, será? Não É mais pra baixo Não posso fazer isso aqui Então Talvez esteja aqui Não Mais pra baixo ainda Bebida? Todo mundo aparece no carneiro assado Uma hora ou outra Pegue uma bebida para disfarçar Mas fique de olho Bebida? Onde que eu pego bebida? Os melhores produtos da cidade Bebida? Tem que pegar uma bebida? Minhas mercadorias estão sempre à disposição É? O que eu tenho que fazer nessa missão? O que será? Nossa revoada tem muito a oferecer Ah, isso aqui é um negócio de culinária Depois tem que fazer essas missões de culinária também Banquete Aqui tem uma bebida Ó, o cara vindo Saudações, irmão Alguma novidade? Um atraso, infelizmente Ainda estão procurando no botão do Vote Sul Até agora? Não era para já terem encontrado isso? Tenho certeza de que tudo vai estar resolvido Quando nossos benfeitores estiverem prontos Ele vai se certificar disso Cuidado Estamos falando muito abertamente Tem rostos desconhecidos por aqui Tá Vamos seguir para a próxima partezinha ali A próxima área Eu tenho mais uma bebida, né? Eu acho que vai ter uma bebida, sei lá Aqui são os portais Os primevistas venham discutir seus planos dentro do banco Mas talvez consigamos ouvir alguma coisa interessante Finja que está inspecionando um dos cofres Eu peço desculpas Eu peço desculpas Mas não há nada para você aqui Como assim? O comandante Eronop disse que estaria aqui Eu não vi o seu irmão E pensando bem Eu tenho quase certeza De que não veio ninguém do Forte Sul aqui hoje Muito estranho Espero poder lhe atender novamente Ah, esse aqui é banco, ó Valdaken tem muito a oferecer Proteja as idades Beleza Beleza, então aqui A gente já viu Já fizemos a espionagem E tem mais um lá embaixo Aqui Muita gente vem aqui para fazer comércio Dê um jeito de se misturar aos mercadores Um traco me falou que os nascidos da verdade estão na ativa Vem coisa séria por aí Não são detalhes, mas ele está perto de encontrar o negócio Logo ele terá poder para colocar as revoadas no seu lugar É o que merecem Ok Bom, era isso que a gente tinha que ter feito Agora nós temos o que? Por isso daqui, ó Potencializar o usuário Permitindo que ele veja Primevistas Ah, e como que eu sei que eles são primevistas? Seria tipo isso aqui? Ali, ó Bancadaria, velho Mais um aqui Nós protegemos as ilhas Fechou Mais um Preciso encontrar mais Aqui, ó Mais um aqui Esse está de boa, né? Onde mais aqui? Não, aqui não tem nada Pô, só que aqui embaixo a gente encontrou três Eu vivi Para vermos a retornar Não Caraca, velho Quase que eu faleci Mas também peguei todo mundo, né? Precisava Fechou Agora tem que entregar as missões lá em cima Para onde que eu pego o portal mesmo? Aqui dentro, né? Ah, não E aqui, ó Tem que entregar para esse cara aqui Para a capitã, na verdade Esta cara aqui A cidade aguarda Qual é a situação? Viaje para o portal do Forte Sul Beleza O que é que eu aprendi em encantamento? A gente aprendeu um monte de coisa Ó, dá para a gente fazer isso aqui tudo, ó Selecione com o botão esquerdo para escolher um item para encantar Ah, olha que da hora Mas depois eu vejo certinho isso aqui É onde eu tenho que ir Portão Sul Portão Sul dá para baixo, né? Aqui tem um patch Não, é lá embaixo Lá embaixo mesmo Tá, vamos fazer o seguinte Eu vou subir aqui E daí a gente pega o portal lá de cima Sabe? Pega o voo lá de cima Nem me lembro se é por aqui É por aqui mesmo Ó, a gente teleporta para cá Nossa, esses dragões são muito lindos, né? Os aspectos E daí daqui a gente já segue lá para baixo Ó, assim a gente chega rapidinho Parece ser longe Mas é aqui do lado Inclusive eu vou passar aqui Já vai pegar esse Mestre de voo Mestre de voo Rapidinho Digdinho Temos duas missões Vingança Prato que você come quente Está tudo bugado Estava tudo bugado Matar 12 primevistas Pode deixar Não Muito amor A CIDADE NO BRASIL Caraca, velho, esses caras batem Eu sempre tenho que cortar esse caster, esse primeiro caster ali Que é um dos que mais dá dano, eu acho Oito Oito Ah tá, a gente tem que inspecionar alguns corpos aqui Então o esquema é a gente ir direto nos corpos primeiro Já foi um, tem um aqui pra cima eu acho Tem um aqui pra cima Ah Morri, morri, morri Ai gente, gente do céu Eu fui muito, com muita sede ao bote Ó, o meu grifo, o meu dragão sentiu um grifo aqui próximo Olha quanto tem aqui também A galera Hoje tinha o bônus, não vou fazer agora não Deixa eu inspecionar esse corpo aqui Deixou, tem mais um mais pra cima Yes Deixou Aqui falta só mais um Só mais um dragão Mais uma morte Onde que tá o Onde que tá aqui pra cima Aqui, ó Ó, gente Vamos lá Não precisa só de um cara Vamos lá Vamos nessa Fechou Fechou Fico grato Fico grato por você ter vindo Fico grato por você ter vindo Eram os menores Fechou Fico grato por você ter vindo Todos morreram Mas algumas coisas aqui Temos que seguir adiante E ver se o comandante Eranog sobreviveu Junte os suprimentos que encontrar Toda ajuda será pouca Tá Tem um carinha lá Nós vamos ter que pegar já, ó Temos que pegar Lança Lança devota do magma Oito cinetes E tem mais uma missão lá na frente Deve ser nesse carinha aqui, ó Não era esse carinha É aqui, ó Agora sim, ó Agora sim, ó Fechou-lhes Um foi Ah, beleza As lances já são aqui mesmo Deixa a gente pegar um Aqui a gente par em outro Fechou-lhes Tem mais um Nossa, aqui tem uma galera, véi Tem uma galera Que nós precisamos matar aqui Uma galera Uma galera Vamos lá Bola de fogo Agora só toca com essa bola de fogo Vamos lá 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 Foi mal, galera Foi mal Que nem eu contei pra vocês no começo do vídeo aí Aí, tipo, qualquer coisinha, qualquer barulho Já Fala aquela fase ainda de Tudo é problema daí, sabe? Mas, fazer o que, né? Vamos seguir, vamos continuar Bancada em todo mundo Sempre bom curar, né? É isso que eu adoro, gosto do paladino, cara Adoro paladino por causa disso Ele se cura bastante Igual chamã, droida Longe demais Fechou A gente tem que procurar Evitar pegar esses Elementais de fogo aqui Só dor de cabeça Só porque eu falei Aquele elemental de fogo ia vir aqui Preciso chegar Mais Fechou Deixa eu pegar esse cara aqui Antes que o elemental volte Esse elemental é chatinho, mano Põe mais dois Faltando pouco, galera Até faltando pouco Só quero evitar aquele elemental Do chato do caramba Chato nil, doutor Preciso chegar mais perto Põe mais É, mano. Com essas linhas daqui, elas são muito repetitivas, né? Ele pega tal coisa, passa não sei o que. Mas, até que é legalzinha. Até que é legalzinha. Eu não tinha visto essa corda aqui. Cinco, tá? Falta inspecionar alguns corpos. Então, a gente vai ser obrigado a pegar isso. Quieta, Julie. Pode ter. Dois, ó. Já foi mais uma lança. E falta só mais um desse aqui. Eu vou pegar aquele lá de cima, ó. Ele tá sozinho, eu paro lá. Aí, ó. Tranquilaço. Aí, a gente vai ali, emprega todas as três minhas de fones. Ótimo, né? Que eu vim. Pegamos a lança. É um berloque. É um berloque da versatilidade e acerto crítico. Muito bom. Temos que seguir em frente aqui. Então, vamos... Vamos nessa. Duas balistras? Duas bestas? Cadê o maluco? O que eu tenho que fazer, cara? Sempre acertar dois, que... Dois dá bom. Não tenho um alvo. Ah, era só isso? Tá bom. Por aqui. Acho que encontrei o comandante Eranoga. O que aconteceu? Tudo pronto pra missão? Precisamos avançar. Ali. Seus guardas não ingressaram em nossas fileiras como se esperava, Eranog. Não estou preocupado. Soldados mortos não podem atrapalhar. Vejo que você desenterrou a Pedra da Chama. Eu sinto a força dela. Chegou a hora de fazer a sua parte nesse negócio. Grito alto de dor. Erdão-se. Prime vista, Eranog. Nossa. Com este poder, eu libertarei meu povo da coleira dos aspectos. Então vá, enquanto eu transformo esse lugar abominável em cinzas. Esse é brabo, hein? Aquele cara ali, você fica do mal ou é do bem? Vai ser do mal, né? Ó, esse aqui. Opa, suplementos. A gente tem que matar o grandão, ó. Aquele traidor. Derrote o líder primevista daqui. Eu ficarei na retaguarda. Balistras e tudo mais. O que mais eu tenho que fazer? Será? O que é isso aqui? Hulk transformou a morte para a pura tonia. Oi. Tranquilo, mano. Esse aqui ia ser bonito de montaria, né? Ia ser lindão de montaria, aquele cara ali. Se a gente conseguisse usar a skin dele. Que bom que você veio. Ou domá-lo. Temos. Obrigado. A traição de Eranog foi dolorosa. Mas pelo menos nós retomamos o Portão Sul. Minha unidade sucumbiu hoje. Mas eu sempre levarei no coração a lembrança da sua coragem. Que jamais percamos de vista os sinais de rebelião. Adeus. Adeus. O que a gente liberou aqui? Deixa eu dar uma olhada. Aqui só tem dois pontos. Mas a gente liberou isso aqui. Tá. Ah, aqui vai liberar cercos, ó. Da ueira. Da ueira. Isso aqui é muito da ueira. Bom, a gente tem que voar até aquele local lá, ó. Então. Vamos subir o máximo que a gente conseguir. Daí a gente pega impulso. Pra pegar mais... Ânimo. Engraçado que antes era ânimo, né? Que a gente procurava. Daí a gente vai subindo, ó. Isso aqui dá pra gente descer aqui. E ir direto lá. Daí a gente sobe até aqui rapidão. Conversa com a capitã. Eu preciso de um pouco do seu tempo. Prometo que ele não será desperdiçado. Certo. Quem é você mesmo? Nós... Nós durmo. Eu durmo. Nós tudo dorme. Dorme. Viaje até as areias... E fale com o Corona. Fale com o Corona. Aonde? Lá embaixo, ó. Fale com o Corona. A gente tá quase pegando o level 68, cara. Agora que eu vi. Só que eu vou fazer o seguinte, galera. A gente vai viajar pra lá no próximo episódio, beleza? Aqui a gente já jogou 30 minutos, né? Tá bom demais. E daí eu já aproveito também e gravo mais vídeos pra semana aí. Que daí toda semana, todo dia às 10, teremos vídeos. Então, esse a gente ajudou lá. A gente derrotou aquele grandão. Que é bem bonito, inclusive. A gente começou a ajudar os aspectos. Estamos na cidade principal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de avaliar o vídeo, por favor. Se inscrever no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu e é nóis. E é umaD régie exuberante. E é um DESP. E é um vídeo. Obrigado.